Música E aí crianças, que bom estar aqui de novo com vocês Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê seu like e compartilhe Compartilhar a palavra de Deus através do Youtube é hoje o nosso instrumento de missões Então compartilhe essa palavra de Deus e que ela possa chegar em todos os lugares possíveis Não esqueça disso, vamos à história? Olá crianças, então vamos à história? Na Bíblia, a palavra de Deus fala muitas coisas maravilhosas do amor de Jesus, não é mesmo? Mas, quem é Jesus? Vamos descobrir hoje quem é Jesus para nós? E na palavra de Deus, fala algumas coisas muito interessantes sobre quem é Jesus Vamos descobrir? O que será isso? Jesus é o pão da vida Isso mesmo, lá em João 6 diz Que Jesus é o pão da vida Sabe, quando a gente se alimenta, a gente come um pãozinho Aí ele entra e ó, forra a nossa barriguinha, não é mesmo? Então, Jesus é o pão que nos alimenta espiritualmente Ele nos alimenta, nos mantém fortes, bonitos, quando a gente ouve a palavra de Deus E quando a gente põe em prática Muito bem O que mais? Quem é Jesus? Jesus é a luz do mundo Ele é quem traz salvação para todos Vamos ver quem mais é Jesus? Ah, Jesus é a porta das ovelhas Como assim, Tia Bruna? Lá no pasto, onde as ovelhinhas ficam Eles ficam assim, numa cerquinha Que não tem porta Sabe quem fica na porta? Deitadinho ali, vigiando as ovelhas Para que elas não possam sair Para que elas fiquem ali, tranquilas e sossegadas O pastor Então, ele fica ali, no cercadinho Que não tem porta Para fechar e nem para abrir E aí ele fica ali, sentadinho, vigiando as ovelhas E aí, o que que acontece? As ovelhas ficam ali, seguras E se sentindo totalmente seguras pelo pastor Então, Jesus é a mesma coisa Jesus fica ali na porta Do nosso coração Na nossa vida E a gente fica ali, guardadinho com Jesus Na esperança E na fé E no amor Exatamente Então, Jesus é a nossa porta E ele está ali À beira da porta, nos guardando E a gente fica tão seguro Quando a gente está ali E do mesmo jeito Jesus é o bom pastor Isso mesmo Porque o bom pastor Ele cuida das suas ovelhas Ele ama as suas ovelhas Então, por isso Jesus é o bom pastor Quem é Jesus também? Jesus é a ressurreição e vida Isso mesmo Porque um dia Jesus morreu na cruz Por mim Por você Se entregou naquela cruz O seu sangue derramou Por nós Mas depois O que que aconteceu? Ele ressuscitou Isso mesmo E só Jesus tem o poder Para ressuscitar alguém Então, Jesus foi ali Então, Jesus foi ali Naquela cruz Entregou a sua vida Por você E por mim Por isso Ele é a ressurreição E a vida Muito bem E também Jesus é o caminho Que leva para o céu Então, Jesus é o único caminho Que leva a gente para o céu Quando você se arrepende Dos seus pecados E entrega o seu coração Para Jesus Ele é esse caminho Que leva para o céu Que leva para a salvação E também Jesus é Quem ele é? A videira verdadeira E essa videira verdadeira Lá na Bíblia Em João 15 Diz A videira É o tronco principal De uma planta É a videira Que dá vida E alimento Aos ramos Jesus nos diz Que ele é a videira E nós somos Os ramos Muito bem E não A não ser Que o ramo Esteja na videira Ela não pode viver Produzir frutos Porque nós estaremos Separados Então Nem podemos realizar Nada para Jesus Se nós estivermos Separados Dele Então Jesus aqui Nos fala Que ele é A videira Verdadeira Sem Jesus Nada Podemos fazer Então queridos Que você possa entender Essa palavra De hoje Entender Quem é Jesus Para você Ele é o pão Ele é A luz do mundo Ele é A porta das ovelhas Ele é O bom pastor Ele é Ressurreição e vida Ele é O único caminho E ele é A videira verdadeira Amém Vamos agradecer Ao nosso Deus Por esse dia Por ele ser Quem ele é Porque ele entregou Sua vida Para os nossos pecados Para nos redimir Dos nossos pecados Vamos orar Fecha os seus olhinhos Senhor meu Deus Obrigado Pai Porque você um dia Entregou a sua vida Naquela cruz Para derramar O seu sangue Por nós Pecadores Perdoa Senhor Os meus pecados Seja Senhor A porta Senhor do meu coração E que tu possas Estar ali dentro Do meu coração Reinando a cada dia E que eu possa Me sentir seguro E firme Na tua presença Abençoe a minha família Em nome de Jesus Amém Vamos cantar? Quem fez você? Quem fez o céu? Quem fez as estrelas? Quem fez eu? E quem fez você? Deus nosso Pai Vamos cantar? Um, dois, três, três Palavras Abençoe a minha família Quem fez a linda estrela? A linda estrela? A linda estrela? Quem fez a linda estrela? Deus nosso Pai Quem fez as águas que voam? As águas que voam As águas que voam Quem fez as águas que voam? Deus nosso Pai Quem fez o céu azul? O céu azul O céu azul Quem fez o céu azul? Deus nosso Pai Quem fez a linda estrela? As águas que voam As águas que voam O céu azul Quem fez o céu azul? Quem fez você e eu? Deus nosso Pai Deus nosso Pai Foi Deus nosso Pai O céu azul O céu azul O céu azul Legenda Adriana Zanotto